O Goiás literalmente deu uma surra no Palmeiras, impiedosamente aplicou 6 a 0 no time paulista. Foi uma das maiores goleadas da Série A este ano e poderia ter feito até mais gols. Veja o resultado. Nenhum mais otimista dos torcedores imaginava um placar como esse. Na primeira jogada trabalhada aos 6 minutos, Esquerdinha faz passe para Ramon, que livre e chuta rasteiro e faz o primeiro. O segundo surge aos 11 minutos. Em um passe de Davi, Esquerdinha recebe e manda para o fundo da rede. O goleiro Deola ainda arrisca a defesa, mas não segura. O Goiás não dá espaço para o adversário, aproveita os passes errados do Palmeiras e faz mais um aos 26 minutos. O artilheiro Eric arranca de cara com o goleiro, escolhe o ângulo e chuta para marcar o terceiro, no canto direito. Em mais uma falha da equipe paulista, o goleiro Deola pega com as mãos uma bola que vem do alto, recuada pelo Palmeiras. E o juiz marca a falta. Em jogada ensaiada, Esquerdinha toca para Davi, marcando o quarto da partida de cobertura. No segundo tempo, o Goiás continua atropelando a equipe paulista. A bola chega em Tiago Mendes, que pega de primeira e manda uma bomba para o fundo do gol, o quinto da partida. O Palmeiras ainda tenta uma reação, pressiona o Goiás, tenta alguns chutes a gol, mas não consegue marcar. A rede só balança mesmo do lado do adversário. No final do segundo tempo, a bola sobra para Wellington Júnior, em boa chance. Avança e bate cruzado, fechando a goleada. Goiás 6, Palmeiras 0. O Palmeiras chegou ao Serra Dourada com o objetivo de somar pontos e tentar fugir da zona de rebaixamento. Mas levou de volta a lanterna e a pior goleada da história dos confrontos entre Goiás e Palmeiras. A vitória foi uma homenagem ao técnico do Goiás, que doente, assistiu a partida da casa dele. É o trabalho do Ricardo, também estava em campo hoje, para ter certeza. Tem muita coisa do Ricardo. Lógico que a gente muda alguma coisinha ou outra, mas é o trabalho que a gente vem fazendo desde que nós chegamos aqui. Lógico que eu fico muito feliz, tenho certeza que ele está muito feliz também nos assistindo. Graças a Deus, já está em casa, tudo bem. E na quinta-feira ele reassume. Enquanto menos de 8 mil pagantes comemoravam a vitória esmeraldina no Serra Dourada, os torcedores do porco fizeram feio. Imagens feitas pela polícia militar mostram que um foi preso no estádio com uma porção de drogas. E vários outros seguiram o ônibus do Palmeiras até o hotel no setor oeste. Policiais militares e seguranças da equipe paulista tentavam evitar o confronto entre jogadores e torcedores.